E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Cê tá de boa, Jack? Ah, cê vai tá de boa, porque mano, cê não imagina o jeito que é o vídeo hoje, ô ramelenta, a ramela no zóio, Jack. Rapaziada, a hora que cê olha pro Jack, mano, ele tá com cara de sono, tá ligado? Mas ele não é assim não, o tempo todo, tá ligado? Na hora que, tem vez que a câmera tá desligada e ele acaba com tudo, tá ligado? Esse cachorro aqui é terrível, mano, bichinho é terrível. E hoje eu vou comprar vários presentinhos, mano, pra ele brincar, sabe? Ele tem vários brinquedos já. Cê tem uns brinquedos ou não tem? Ó, aí que, mano, tem um monte de brinquedos, ó, tá vendo? Ó, a gente que gosta de brincar, ó, a gente que gosta de brincar. Esse cachorro, eu vou te contar, ele é terrível, ó, ficou até com sono, ó, enquanto quer brincar, ó, a gente que ele gosta. Mano, ele ama brincar, tá ligado? Eu vou jogar o xeré que cê pega aí, ó, ele vai trazer, ele traz, traz igual um maluco, ó. Eu tô indo ao pet shop agora pra comprar alguns presentes pra ele, mano, eu acho que o cachorrinho vai gostar, porque cês viram que ele brinca muito, tá ligado? É terrível, né, mano? Cachão! Quer passear? Fala de passear. Vamos passear? Vamos? Ó, ele vem atrás, ó. Ele tá mijando tudo na moto aqui, ó, que a moto tá desmontada, né, mano? Eles viram aí com a atudezinha, né? Tá voltando mais chavó do que nunca no rolê. Jack, cê não vai poder ir agora, Jack, porque eu tenho que passar pra um lugar antes. Mas eu trago os presentinhos pra cê. Vou ficar dormindo, então. É, isso aí mesmo. Mano, essa ramela do zói, Jack. Tá parecendo um mulambo, véi. Aê, tio. Ele quer ir junto, galera, ó. Olha o jeito que ele quer ir junto, mano. Ele não para, véi. Ó, eu vou lá. Já ouvem. Não, 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 não. Ó, que cachorro parece gente doido. Certo. Já ouvem, Jack. Relaxa, relaxa, parceiro. Fica de como ir? Não, 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 não. Ó lá, ó. E obedece, mano. Tchau, Jack. Tchau, Jack. Tchau, Jesus. Pegar o caramba. Já deu uma sujada, mano. Choveu aqui em Londrina. Vai ficar daquele jeito, tá ligado? Mas tá tranquilo. Vamos dar uma ligadinha. Já andei com ele hoje, então o bichinho já tá... Já tá meio quentinho, bom, né? Já dá pra sair quente, tá ligado? Vou colocar meu celular pra carregar. Acabou a bateria. Cadê o cabo? Aqui o cabo. Aqui o celular. E... Mano, preciso trocar essa capinha. Acho que tá meio tarde, não tá ligado? Não sei, pá, tá. Só um pouquinho. Meu Deus! Bora. Bora, moleque doido. Puxa, brabo, hein, mano? Vamos descendo a quebrada. Vamos dentro desse. Uma reduzidona, né? Causando, né? Do que jeito, né? Não tem nada aqui, não. Ali eu cortando de... É louco, né, tio? É brabo. Ai, ai. A Vistralha, hein? Ó. Tá, pega. Cê é doido. Ó. Rapaziada. Maluco. Bagotoide, hein? Manobrar o trem, que já tô aqui dentro. Ai, ai. Tá dando lugar que eu meio tenso, mano, as coisas, tá ligado? Por que que eu meio tenso, né? Porque é estacionamento. Eita, pega. Errei. Coloquei no pé, mano. Tô loucão. Ai, ai. Ó. Jesus do céu, hein, mano. Nossa, você sabe como que eu consegui estacionar aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai. Tem que os pilar não separe, carro. Vai, 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 vai. Vai eu estacionar. Ó, 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 ó. Força. Certinho. Agora eu só vou dar um tag pra cá. Porque o meu carro é um pouco maior. Ai, moleque. Merga os vidros do negócio. Preciso tanto aqui, né? Se não, os passarinhos vão entrar aqui e vão cagar aqui dentro. E tchau. Bom, como é que nós saímos, né, não? Tô aceleradinho, tá ligado? Deixa eu pegar o elevador aqui. Vou passar aqui, vai. Ó, espelhão, mano. Da hora. Saiu daquele corte. Liga-se primeiro, mano. Vai ter que deixar o like no vídeo. 100 mil likes nos vídeos. Frita pega. Difícil, hein? Vai, vamos tentar, né? Deixa o like aí. Vocês ajudam muito, tá ligado? E também se inscreve aqui no canal. Abre-se-se, amor. Aú. E cinco. É aqui mesmo. Valeu. Tá associando. A porta quase fechou a anemia ali, hein, velho? E eu vim aqui, e fiz uma passada aqui na Isabela. Fala aí, Isabela. Finalmente, né, mãe? Ele tava me enrolando. Eu corro dela, rapaziada. Vocês não entendem, tá ligado? É uma história. Lá no Instagram, né, a gente faz uma parceria, tá ligado? Tipo, eu faço depilação a laser, em vez de pele. E só que, mano, tipo assim, eu sou meio avoado, tá ligado? E aí, ela fica falando, Mark, tal dia, tal dia, daí eu vou e chego no dia, falou, tem que gravar não sei o que, e, mano, mas uma hora eu volto, né, Isa? É, uma hora vem, mas daí o tratamento não vai dar certo, né, Mark? Não, mas agora vai. Então tá bom, relaxa. Ó, vou sentar aqui, tá ligado? E vamos fazer uma depilação laser. Vocês sabem, o corpão que eu tô aqui, tá ligado? Tem que ficar a mão lindizinha. Tem que ser um burdo, tá ligado? Foda. Não pode ser qualquer burdo. Tem que ser um burdo, foda, tá ligado? Então, vamos fazer isso. Pô, daqui de cima, até pra soltar a pipa, Isabela. Eu vou pegar o C, se não tem direito aqui também. Quê? É alto, velho. Olha isso aqui, rapaz. Olha a altura. Eu, hein? Olha a pessoa. Eu só câmera, Kai? Não sobra nem o portão de memória. Sobra nada. Terminando ali, tá ligado? Vou entrar aqui. Aí, aí, aí. Tá apertado aqui o negócio, hein, mano? Aí, meu Deus, como que eu passo? Eu passo, eu consigo. Eu consigo, tio. Aí, quero ver, eu não consegui. Agora que é a hora boa, né, mano? A hora de sair lá. Deixa eu abrir aqui, né? O negócio fica a mão aí. É uma área chavoso. Dá aquela completadinha. Baixa os vidros. Ih, ó, já baixou. Parabrisa eu troquei, rapaziada. Não sei se vocês percebeu, mas trocamos. Vamos lá, vamos lá, que agora eu vou comprar uns presentinhos do Jack. Jack quer muito. Uns presentinhos, a cara vai brincar. O cachorro é louco, filho. Não é tão louco quanto eu. Ó. Mano. Que bagulho doido, hein, velho? Ai, tiozinho vai me xingar. Mano, segurança toda vem briga comigo, tiozinho vai me xingar. Tenho certeza que eu te dei o ticket. Vou sair, vou sair daqui. Olha o ticket. Aqui, ó. Coloca o ticket. Olha o ticket. Yeah. Obrigado. 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 Obrigado muito. Obrigado muito. Let's go. E deixei estacionadinha aqui. E agora eu vou comprar os brinquedinhos pro Jack, mano. Os presentes pro Jack, agora a gente vai escolher um por um, tá ligado? Já cheguei aqui na Pet Show, no Pet Shop que eu trago o Jack. Vou comprar uma roda gigante dessa pro Jack brincar. Olha aí, Jack. Ó, vou dar aqui. Oxê. E aí, Skirtel. Como você está? Já tem uns cachorrinhos aqui da vontade de sair brincando com eles, tá ligado? O que foi, tio? O que foi, tá ligado? Aí. Vai brincar? Olha aqui, Skirtelizinha. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Me leva. Olha a carinha. Olha a carinha. Ai, ai, ai. Você parece que é parente do meu cachorro. Tá com sono? E você? Cachorro de milionária esse aqui, né? Ó, aí. Ó, filho. Ó, louco da cabeça. Ô, maluco. Tá de boa? Tá de boa, maluco? Hã? Hã? Tá de boa, não? Tá de boa? E aí, parceirão? E você? Fala aí pra nós. Qual que é a boa? Fala pra você, mano, eu acabo querendo levar a pica, eu não vou fazer essa aqui, mano. Eu vou achar um brincadinho. O dia é que brincar, tá ligado? Não, mano. Vou levar, vou levar mais de um, tá ligado? Vai ser mais de um presente dessa vez. Você vê o que que serve isso aqui? Será que eu quero me mastigar? Você ouça aqui? Não, você ouça, hein? Acho que não, hein? Não gostei que você ouça, não. Vou levar um pneu, mano. Vai morder um pneu, cachorro. Você é louco, tá ligado? Você é doido? Acho que uma coleira nova também, o Jack não vai achar ruim, né, mano? Se você quiser achar uma coleirinha aqui, eu vou escolher uma dessas aqui. Quando chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. Então, vou escolher aqui as coisinhas, pra gente ir pro carro, tá ligado? Chegando em casa, a gente mostra pro Jack, e eu mostro pra vocês. o Jack vai ficar feliz, hein? Vou colocar aqui dentro essas coisas. Um monte de sacola, tio. Na hora que ele vê esses presentes, mano, ele vai pirar, vai pirar. Jack! Cheguei! Ô, Jack. Cheguei, Jack. Você tá feliz que eu cheguei? É que você não viu o que tem aqui, ó. Quer vir ver? Vem cá pra você ver. Vem, Jack. Você quer ver seus presentes? Hã? Fala pra você que o cachorro é um humano, velho. Mano, são tantos de coisa, tio. Tanto de coisa. Ó. Já sabe que é pra ele, ó. Ó, ó. Ó, cheirando. Ih, já vai aprontar. Já vai aprontar. Ó, tô falando cedo que ele vai aprontar. Ó, ó. Ó, sentiu o cheiro, ó. Vai sentir o cheiro. Senti o cheiro. Aí, 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 papai. Tem coisa gostosa aqui dentro, papai. Tem coisa gostosa aqui dentro. Vamos parar. Vou guardar isso aqui, né? Porque já vou te mostrar. Calma aí. Vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Vem. 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 Ó o tanto que eu gastei nesse presentinho pro Jackman. Duzentos e vinte e cinco pilas. Meu Deus. Não. Aí, você gosta, né? Você gosta, né? Deixa eu ver. Ó, rapaz. O ciúme que ele tem na piscina. Ó, lá. Já vim. Ó. Eu vou entrar. Vou entrar. Eu vou entrar. Ó. Vamos lá pra você ver seus presentes. Vamos sentar aqui. Vamos fazer isso. Vamos entregar pro Jack. Ele sumiu pra lá já. Ô, Jack. Vem aqui. Ó. Ó. Ó a felicidade. Ah. Essa coluna voltou, papai. Ó. O negócio é o seguinte. Você vai ficar de boa aí. Enquanto eu te mostro cada coisinha. Ó. Essa bola. Ó. Ó essa bola. Ó. Ó a felicidade dele. Ó. Pega. Pega. Ó. 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 Tá com medinho de pisar na grama? O cachorro não quer pisar na grama? Ele não quer pisar na grama? Olha lá. Olha lá. Ah. Ó. Calma aí, Jack. Calma aí que tem mais coisa pra te mostrar. Vem. 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 Ó. Primeiro. Nossa. Ai. Ai. Meu Deus. Mano, eu tenho que guardar. Vou colocar aqui em cima. Deixa aqui. Já se brinca. Vem cá. Ó, Jack. Para de pensar na bolinha um pouco. Pensa na saúde, ó. Isso aqui é um bebedouro. Vai dois litros de água. Eu não quero nem saber, não. Ele já sentiu o cheiro do negócio aqui. Comprei também. Esse bicho aqui, ó. Aqui é um brinquedo novo. Brinquedo novo pra você. Isso. É. Ó. Já brinca, já. Vai trazer. Sabe o que ele vai trazer? Tá cheirando. Vou falar, esse brinquedo vai ser meu, essa porra. Mas peraí. Já não é brinca. Já não é brinca. Já. Ih, já. Ih. Ih, olha lá. Olha lá. O cachorro ficou louco, tio. Uou. Isso daqui é uma escova de dente, tá ligado? Pra ele morder aqui, ó. Só precisa achar a pastinha ali, mano. Comprei uma pasta de dente também, tá ligado? Acho que tá no meio das coisas ali. Eu tenho que encontrar. Agora eu vou te falar. Isso daqui... Nossa, hipnotizado, né? Hipnotizado. Vou pegar um desse aqui. Jack. Senta. Senta. Dá a patinha. Dá a patinha. Dá a patinha. Dá a patinha. Olha aí, ó. Vixe, Maria. Você vai correr? Dá aqui a comida. Ah, pilantra. Correu com a comida. Volta. Vamos ver mais aqui, galera. O que que tem aqui, tá ligado? Pra eu mostrar pra vocês. Ó. Tem aqui esse hiper mega blaster osso, né? Jack morder. Mano, esse aqui ele vai morder com gosto. Tem o tamanho desse negócio, tio. Parece um osso de dinossauro. Comprei também o pneu, né, mano? Pra ele brincar, né, mano? Ó o pneuzão. Ah, pneu de trator, filho. Um perfuminho pra ele. Mano, esse perfuminho aqui é igual aquele perfume Onimillion, tá ligado? É, mano. Mano, as meninas vão pirar quando sentirem o cheiro do Jack esse perfume. Mais aqui uma carninha, né? Esse aqui ele nem gosta, né, mano? E outro osso aqui. Pra ele ruer, tá ligado? Igual tossinho, Jack. É. Você já voltou, né? Já voltou aqui, né? Vai se divertir bastante essas coisas, né, Jack? E bom, gente. Por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. O Jack tá se divertindo aqui. Vou terminar de dar as coisinhas pra ele. Esse osso aqui, ó. Se liga, ó. Vamos jogar o osso pra ele. Ó, 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 ó. Jack, pega o osso. Mano, o osso é pesado, velho. Oita, pega! É um osso de dinossauro. Ah, ele morde, hein? Ele morde. Que bichazica. Eu já dei um osso uma vez pra ele, mano. Que era maior que ele, velho. Ele arrebentou com o osso, velho. Vai, tá cheirando. E bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Comenta aqui abaixo o que vocês acham que eu devo estar fazendo de vídeo aqui no canal. Porque eu vou estar de olho em todos os comentários de vocês. Infelizmente, ó, começou a chover, mano. Então, sai da frente que vem chuva. Vai chover, mano. Sai da água, velho. Sai da água. Mano, ele ama piscina, né? Eu nem entendo desse cachorro, tá ligado? Ó lá, ó lá. Ó, ó, ó a pira. Qual que é a pira, mano? Qual que é a pira? Me diz, rapaziada. Eu não entendo, mano. O cachorro é louco. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.